E aí, gente profunda! Sejam bem-vindos a mais um Código da Alma. E eu estou aqui nessa semana para falar de frequência vibratória, como elevar a sua frequência vibratória. Então fica comigo, que o tema de hoje está mega interessante. Solta a vinheta, pessoal! Então, antes da gente falar de frequência vibratória, você precisa entender qual é a diferença entre frequência e energia. Tudo que existe no nosso universo é energia. Tudo está feito de energia. Nós, qualquer objeto que você toca, o nosso planeta, a nossa galáxia, a energia está presente em tudo. A energia é uma identidade. E frequência é como se fosse o endereço dessa energia. Onde que essa energia está conectada? Eu vou usar um exemplo bem didático e você vai entender. Sabe um rádio? Um rádio tem uma estação onde a música toca. A gente poderia dizer que a estação, a rádio, é a frequência. E a música é a energia, ok? Então a frequência é o endereço, é onde você está conectado. E energia é a vibração propriamente dita. Então, por exemplo, você está num bar. Você é uma energia que está conectada na frequência bar. Você está numa missa. Você é uma energia que está conectada na frequência missa. Você está assistindo um noticiário que só passa notícia ruim. Você é uma energia que está conectada ao noticiário. Você está, sei lá, na academia fazendo exercício. Você é uma energia que está em movimento, né? Lá dentro da academia. E a academia seria a frequência onde você está conectado. Acho que deu pra entender, né? Acho que ficou claro. E frequência vibratória é aonde a sua vibração está conectada e que tipo de energia essa sua vibração está produzindo pro seu corpo, pras suas células e pra sua mente. Quanto mais perto da Terra a gente está, quanto mais perto dos assuntos terrenos, menor é a nossa frequência vibratória. Tudo que está perto da Terra tem ondas maiores e elas têm uma frequência menor. Por exemplo, eu tenho um intervalo de tempo aqui de um segundo entre uma mão e outra, né? Entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Frequência é quantas vezes a onda passa dentro deste intervalo de tempo, ok? Isso é frequência. Então, tudo que está mais perto da Terra passa dentro do intervalo de tempo de uma forma mais lenta. Então, eu poderia dizer que tudo que está mais perto da Terra, da energia terrena, é um barulho lento, pesado, é algo mais quente. E tudo que está mais perto do céu tem uma frequência maior, porque essa onda, ela passa mais rápido dentro do mesmo intervalo de tempo. Então, a frequência é maior. A frequência é quantas vezes a onda passa dentro deste intervalo de tempo. Como tudo tem energia, tudo, absolutamente tudo, quanto mais perto do céu você está, maior a sua frequência vibratória. Quanto mais perto da Terra, menor a sua frequência vibratória. Então, quem se liga muito às coisas terrenas, como notícia ruim, fofoca, maledicência, picuinha, estresse, preocupação, maldade, mau humor, essas coisas estão presentes na atmosfera psíquica da Terra, quem está conectado a isso tem uma frequência vibratória menor, porque a pessoa se torna mais pesada, a pessoa se torna mais lenta. Quanto mais perto do céu, ou seja, de sentimentos sublimes como amor, compaixão, luz, criatividade, alegria, harmonia, quanto mais perto dessa energia, assuntos edificantes, coisas sublimes, assuntos intelectuais que te levem para um outro nível como pessoa, como ser humano, quanto mais conectado a isso, a sua frequência vibratória é maior, e aí a energia do seu corpo funciona melhor. As suas células são abastecidas com coisas boas, as suas células são abastecidas com energia de criatividade, com energia de compaixão, com energia de amor, e elas têm uma aceleração positiva. E isso deixa o nosso corpo mais alcalino, e deixa o nosso corpo mais propenso a ter saúde. Quanto mais perto das coisas terrenas, mais ácido o nosso corpo se torna, porque você está conectado a uma atmosfera de fofoca, maledicência, tristeza, estresse, medo, raiva, ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui, que a gente vai tentar responder. E agora, eu vou te falar de 10 coisas que elevam a sua vibração, que te deixam mais perto do céu, numa frequência vibratória maior. 1. Oração. Não precisa ser uma oração decorada, não precisa ser uma oração de alguma religião. Pode ser uma oração que você mesmo faça, mas que faça sentido para você. 2. Conexão espiritual. Você precisa se conectar à espiritualidade. Independente de religião, todos nós que temos uma conexão espiritual estabelecida, temos uma frequência vibratória muito maior do que quem não tem. 3. Sono bom. O sono que é reparador, o sono que é de qualidade, ele é muito importante para aumentar a sua frequência vibratória. Você acorda mais disposto e cheio de energia. 4. Alimentação saudável. Ajuda a aumentar a nossa frequência vibratória também. 5. Água. Beber água, além de alcalinizar o corpo, eleva muito a sua energia. 5. Exercício físico. Também é uma outra dica para aumentar a sua frequência vibratória. 6. Risada. Sim. Sabe aquele ditado que diz que rir é o melhor remédio? Pois esse ditado fala tudo. Ele tem razão. Muitas vezes dá uma boa risada, assistir uma comédia, muda completamente o nosso estado de vibração e eleva a nossa energia. Outra coisa que faz muito bem para elevar a nossa energia são os animais de estimação, os pets. Porque quando eles estão junto com a gente, eles nos dão tanto amor que esse amor faz com que a gente eleve a nossa frequência vibratória. A nona dica é se conectar com a natureza, do seu jeito. Se você gosta de flores, de plantas, ou se você gosta de mexer no jardim, andar descalço pela grama, abraçar uma árvore, encontre um meio de se conectar com a natureza. Pode ser tomar um banho de mar, mas estar junto à natureza aumenta muito a nossa energia. E a décima dica é você abraçar mais as pessoas. Encontre pessoas que você possa abraçar, porque isso aumenta a nossa sensação de afeto e eleva muito a nossa frequência vibratória. Agora, eu não poderia deixar de falar de 10 coisas que derrubam drasticamente a sua frequência vibratória, que deixam ela lá no chão e abrem todas as portas para que a doença entre na sua vida. Assistir noticiário na TV. Aqueles que só passam notícia ruim, que falam de assalto, de tiro, de acidente, você tem outros meios de ficar sabendo dessas coisas, principalmente os que são ao vivo, que transmitem as coisas do local que está acontecendo, é muito mais prejudicial e faz a sua frequência cair abaixo do dedo do pé. Alimentação baseada em fast food. Muita farinha, muito açúcar, muita alimentação de má qualidade, industrializada, baixa a sua frequência vibratória porque deixa o organismo mais lento e sobrecarrega o fígado. Em outros vídeos eu já falei que o fígado ajuda a produzir ectoplasma, que é uma energia semimaterial que fica ao redor do nosso corpo e muitas vezes esse ectoplasma nos conecta a obsessores e outros seres que se alimentam junto conosco. Então é preciso ter cuidado, exceções podem acontecer, mas não que o fast food vire uma regra na sua vida e que você só coma isso. Então, três, dormir mal, ou ficar conectado no celular a noite inteira, ou jogando joguinhos eletrônicos, ou acordando toda hora para ver as redes sociais, ou dormindo num ambiente conturbado, isso ajuda a quebrar com a sua energia, com a sua frequência vibratória. Escutar música ruim também é a quarta dica, né? Caso você queira derrubar a sua energia, então comece a escutar músicas com temas apelativos, com letras que falem de maldade, de coisas ruins, ou mesmo a chamada sofrência, né? Que está tão na moda hoje em dia, que as pessoas adoram escutar aquelas músicas que falam de sofrimento e de tristeza. Isso derruba drasticamente a sua energia. A quinta dica, então, para derrubar a sua energia é fazer fofoca. Porque quando você faz fofoca, você está focando a sua atenção na vida dos outros. E aí você deixa de prestar atenção na sua vida, e a sua energia cai drasticamente porque você está ferindo uma lei universal. Além de julgar a outra pessoa, você está falando mal e focando a sua atenção completamente na vida do outro, em vez de cuidar da sua própria vida. Seis, reclamação. Reclamação é o contrário da prosperidade. Reclamação é o contrário da prosperidade. Para ter prosperidade, para atrair prosperidade, nós precisamos ter gratidão. E a pessoa que reclama, ela não é grata pela vida. Então, se eu pudesse dar uma única dica aqui, para aumentar a sua energia, para de reclamar agora, porque a reclamação vai contra o fluxo natural das coisas. Todo mundo tem motivos para ser grato. Mesmo a pessoa mais desafortunada do mundo, ela tem algum motivo para agradecer. A sétima dica, algo que é parecido até com a ingratidão, com a reclamação, mau humor. Mau humor. A pessoa que não tem motivo para se alegrar, a pessoa que não encontra um motivo para ser feliz, ela precisa fazer a reforma íntima urgente, porque ela vai ficar doente. Quanto mais mau humorada uma pessoa é, mais tendência ela tem a ter doenças degenerativas. A dica número oito é preocupação. A preocupação está muito presente nas pessoas controladoras, que elas querem controlar tudo o que está acontecendo ao redor, e isso é impossível. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer. É difícil a gente controlar a própria vida. Imagina a vida dos outros e imagina com o acaso presente, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe nem se vai acordar. Então, muitas vezes, a gente se preocupa com coisas que não tem nem porquê se preocupar, sem nexo. Então, preocupação é algo que derruba muito a sua energia. Número nove, viver a vida alheia. Tem gente que não vive a própria vida, que ela só vive à mercê dos outros. Vive a vida de uma outra pessoa, ela queria ser uma outra pessoa, então ela não presta atenção na própria vida. Isso vai contra a lei natural e desfoca totalmente a sua energia da sua vida e direciona para os outros. É mais ou menos parecido com o que eu falei da fofoca. E número dez, se tem uma coisa que derruba a nossa energia é ser viciado em alguma coisa. Definição de vício. É uma coisa que você não consegue parar de fazer. Pode ser jogo online, pode ser, sei lá, drogas, álcool, cigarro, jogo, pornografia, brigadeiro, Coca-Cola, qualquer coisa que você não consegue parar de fazer é um vício. E os vícios sugam completamente a nossa energia nesse mecanismo de compulsão. A energia simplesmente se esvai pelo terceiro chakra, ok? Porque fica alimentando uma compulsão. E aí falta energia para as outras coisas, então a sua frequência vibratória tem uma queda muito grave quando você é viciado em alguma coisa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender, já que você pediu por esse tema, tenha ajudado você a entender a diferença entre frequência e energia e como fazer para elevar a sua frequência vibratória. Espero que você tenha gostado do tema, que você envie para os seus amigos, ajude a compartilhar e ajude também o nosso canal a chegar em um milhão de inscritos. A gente quer o nosso play de ouro porque quando a gente chegar em um milhão de inscritos, esse tema da espiritualidade vai ser mais divulgado para o mundo, vai chegar em mais pessoas. Então é a oportunidade de muito mais gente ser feliz, encontrar o seu caminho, a sua missão. Então espero que você se inscreva também no nosso canal e que convide mais pessoas para se inscrever, tá bom? Normalmente as pessoas comemoram quando fecha uma década ou 15 anos ou 20 anos. Só que nós da área holística, da área esotérica, gostamos de comemorar quando um ciclo se fecha. E esse ano de 2017 vai fazer nove anos que eu lancei o livro Grandes Mestres da Humanidade e que fiz todo esse trabalho com a energia dos mestres. E para comemorar, eu vou fazer uma aula online, um webinário no dia 31 de agosto às 20 horas horário de Brasília. Então eu vou deixar um link aqui para você se inscrever porque você não pode perder o poderoso circuito dos Grandes Mestres. Eu vou te ensinar uma técnica para você eliminar as dores da sua alma com a energia dos Grandes Mestres. Também vou falar de histórias que eu já tive com eles, de fatos, acontecimentos, onde eles estiveram presentes na minha vida. E também vou te ensinar como se conectar com os Grandes Mestres. Então eu te espero nessa aula online. Vai ser uma grande festa, uma grande comemoração e eu espero que você esteja lá comigo nesse dia para celebrar. É dia 31 de agosto às 20 horas horário de Brasília. Entra lá, se cadastra e já deixa seu comentário para mim, tá bom? Grande beijo! Muito obrigada por estar comigo aqui toda semana. Um grande beijo e até o próximo Código da Alma! Música